A música, ela dá vida ao evento. Ela te traz a verdadeira essência da confraternização, da alegria, da comemoração, da festividade. A música, ela traz emoção. E hoje o Grupo Harmonia, ele tem esse papel fundamental de alegrar os eventos. Seja com a música de qualidade, seja com uma equipe preparada para realmente desenvolver aqueles eventos da forma que vocês sempre sonham. A música, ela traz emoção.